É, a gente resolveu invadir mesmo aqui o Estetic Line. Isso por um acaso, Dabra, o pessoal fica meio apavorado de ver essa aula. Não, é porque o pessoal já tá assim há muito tempo, não é isso? Pode estar tranquila que você não precisa começar por aqui. A gente quer te mostrar tudo o que o Estetic Line tem pra que você conheça. Bom, é o seguinte, eles estão fazendo uma programação especial pra você de inverno, hein? Com dois meses de ginástica e musculação, mais um mês de ginástica. Quer dizer, você pode aproveitar tudo isso aqui, step, localizada. Tem a salsa, não, como é que é? Aerosalsa, é isso? Aerosalsa, são sete modalidades de aula, todos os equipamentos eletrônicos. E ainda vocês ganham 12 sessões de tratamento onde você deita e relaxa depois de uma boa aula. Fazendo emagrecimento, enrijecimento, massagem pra deixar sua pele mais bonita, vixosa, né? Certo. Sua circulação ativada, suas células removadas, o Form Skin, tudo pra deixar o seu corpo na medida certa. Só duas parcelas de R$59,00 pra tudo isso. Uau! Duas parcelas de R$59,00 vão passar em cima do step que ela tá usando aqui. Numa promoção de inverno pra você na Estetic Line. Não perca tempo, joga a preguiça fora, porque ela não merece te acompanhar, não. Você tem que deixar o seu corpo bonito e usar aquela roupa que você tava querendo. E olha, tem presentinho pra todas as mensalistas. Tem uma bolsa da Estetic Line. Exatamente, camiseta pras pessoas que se inscreverem no final de semana. Se por um acaso você já foi cliente do Estetic Line, liga pra cá que você tem grandes surpresas pra você. E a que não foi, também com certeza. Pode ligar pra cá no 543-3550 ou no 531-3844. Você tem que fazer a reserva amanhã às 9 da manhã. Às 9 da manhã, não se esqueça, você tem um compromisso com o seu corpo. Invista nele, porque ele merece. Só você pode fazer isso. Muito bem. E não tem competição. Agora vamos tentar fazer um pouquinho dessa aula. Segura aqui. Vamos lá ver aí. Será que a gente consegue acompanhar? Não tem step pra nós, não sobrou nenhum. Vamos lá atrás. Não é possível. Ali.